Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom e vocês vão ficar também, fubá! Porque hoje eu vim aqui pra nós reagir àqueles vídeos virais dos asiáticos que cozinham na floresta com nada Pega a folha, pega a pau, pega a pedra, pega a bicho Mas não passa fome, fubá! Porque vai que um dia nós sai assim como quem não quer nada Brincar de jane e tarzan E nós se perca na floresta Nós tem que saber como que se virar, fubá! Lembra aquela vez que o rei do gado se perdeu na floresta? Gente, se você lembra do rei do gado perdido na floresta Você tá no grupo de risco, fubá! Ai, eu lembro que ele comeu coró, crente os pais É necessidade, né, querida? Então vamos reagir aqui comigo Não saia do vídeo Pra nós sair daqui formado, doutorado e pós-graduado em meio de mato É muito importante que você se inscreva também, fubá! Eu tô querendo que você se inscreva aqui Não faça feiura pra mim, não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver Que vocês gostam desse tipo de vídeo E daí ele traz pra gente pra cá Gente, é pra apertar mesmo, viu? Eu tô falando e não é à toa Aperte Aperte também o sininho pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E venha, venha, fubá do céu Alá, gente do céu A pedra dele já tem dois buracos Ele que cavocou, né? Não é possível uma natureza dessa O que ele tá fazendo, o que ele tá preparando Hum, parece que tá uma delícia A gente que tem lombriga Só deve já juntar água na boca, né? Alá, meu Deus, mas deve tá gostoso Não sei o que que é Mas há de ser gostoso Vamos ver esse Pegou um pouco de arroz, lavou Pôs na pedra dele Gente, não é preciso de uma pedra daquela Pôs um pouco de óleo de mamona Um couro de porco Deve ser couro de javali, né? Porque é selvagem ali o negócio Ai, que gostoso que deve tá Meu Deus, alá Ah, um homem desse não passa fome Mas nem que caia no meio do nada Ai, que vontade Cês tão também? Hum, olha como que chega a deglutir Vamos ver esse O que que é isso, senhor? Um carrapicho? O que que esse negócio que... Gente, o que será que ele tá... Cigarra? Colocou mel por... Ah, não é ovo Pobre não conhecer ovo é o apocalipse, né? Mas, alá Colocou... Não é cigarra O que será que é isso? Colocou um pouco de cebolinha pra dar um sabor E tá fritando o carrapicho lá O que será que é? O que será que ele tá comendo, fubá do céu? Será que é a mamona? E deve tá gostoso o fubá Que nem careta ele fez Ai, um vinho diz que... Alá, fubá O que será que é isso? Esse é perereca frita, né? Olha, pôs o vinho pra rodar Ficou finíssimo A Isadora Regina do Mato, né? Adora aventureira A Jane biscoiteira Vamos ver esse Enroladinho de capim com as coisas Fritou Eu falo que pobre se vira Não é porque você não tem uma tramontina na sua casa Que você não vai comer bem, fubá Cozinha na pedra Cozinha no toco Cozinha na boca do bijoulo Olha lá Cobre o que não faz nem careta Ó, e colocou um peixe Pra pererecar na brasa Hum, esse parece que tá gostoso Ó, e pimenta Quiabo Mais um negócio pra ajudar a arder Ah, agora Ele colocou bastante tempero Nossa, mas isso deve ficar uma maravilha de gostoso Olha lá, gente do céu Hum E a garrafa de vinho lá, né? O tal do bicho beu De jaguara, né? Onde ele vai e leva a garrafa Pode ter certeza que deu 10 horas da noite Esse homem já tá soluçando Gritando no meio da floresta Até passar uma onça E dar um tapa na cara dele Perguntando se ele não dorme não E não deixa ninguém dormir Que que é isso, Jesus? Ai, eu tô vendo umas unhas ali Credo É pata de gato? Pata de onça? Pata de preá? Não consegui identificar, fubá Vai passar na farinha? Ai, o tamanho da pata Deve ser pata de urso O bom é que come a carne E depois pega a unha Pra palitar o dente, né? Deus o livre um homem desse Morar a ser vizinho da gente Você não pode ter cachorro Você não pode ter gato Você não pode ter galinha Ah lá, o pinguço Colocou champanhe a fubá Ou é cidra cerezér Ah lá Belto, jaguara Vadiu Olha, macarrãozinho Colocou umas pedrinhas no macarrão Ah, não é pedra É concha Ai, creme dos pais Não tem coragem de comer essas conchas, fubá Quer ver ele virar um lavrado de pinga Pra goela agora? Pra terminar a janta? Ah lá, ó Meu Deus Colocou o ovo no carne Cozinhou o ovo Nossa senhora Precisa de oito ovos Pra sustentar a barriga desse homem Ah lá, ó O lavrado de pinga do homem O homem é um alcoólico Ô raça, né? Olha lá, colheu a fruta Quer ver mais um corpinho de pinga Com quem não quer nada? Olha lá, ó Foi embora Isso aí deve ser catuagem selvagem Que ele tá bebendo, né? A própria Olha que lagostona Com um monte de concha Água do mar Pra dar uma temperada, né? O sal já ajuda Um temperinho por cima Hummm Ai, só a concha não tem coragem, fubá Parece raio Tomara que vocês não estejam almoçando agora Mas a lagosta eu arriscava, fubá Mas não comeu assim E mal um pouco de catuapa Ai, senhor glorioso Olha lá É caramujo Ai, tô até se mexendo, fubá do céu Daqueles que trepam no muro da casa da gente Ai, mas nunca, jamais Nesse mundo Que eu ia comer caramujo Ai, crendo aos pais Comeu Miojo sabor caramujo Ai, que que é aquilo, senhor? É cobra Ah, não É peixe Ai, que peixe comprido, credo Ai, mas pelo menos não é caramujo, né, fubá? Nossa, chegou a dar um nó na minha garganta De ver comer um tar de caramujo Jogou o tempero no peixe Nossa, mas o peixe deve ser ruim Pra colocar tanto tempero assim O próprio peixe perdeu o gosto Parece aquela sardinha Que passava vendendo antigamente na perua, fubá Lembra? Você já comprou a sardinha Que passou vendendo na perua Na frente da sua casa Você tá no grupo de risco, viu? O amigo senhor vai comer agora O que que é aquilo, tomate? Ou é flor? É tomate? Ou é flor? É goiaba? Gente, o que que é aquilo? Meu Deus, o que será isso? Jogou um ovo por cima Não entendi o que que é ainda Ai, parece que é gostoso Mas não sei Jogou um cardo O que será isso? Ai, eu queria Esse experimentar, fubá Esse eu tenho coragem Olha lá, parece que é tão gostoso O que será que é? Eu fico olhando que nem a pantera Quando bato o zóio na carne da mãe Olha, colocou uma helenha na fogueira Vamos ver agora Ai senhor, um polvo bem pernudo Ai, tá se mexendo, credo aos pais Ai, chega a fazer assim Nossa, irmã, não arranca nem a barrigada O que que fica a barrigada do polvo na cabeça? Ele não tem barriga, né? Apesar que eu já comi perninha de polvo A perninha é gostosa Mas a cabeça eu não tenho coragem, não Ai, comeu a cabeça, credo aos pais Ai, a cabeça tem um negócio preto dentro Olha lá Ai, senhor Que que é isso? Ai, se mexer ele é barato É barato, fubá Não, não é barato É escorpião Não é escorpião É aquele negócio que dá no mar Não sei o nome Ai, o que será isso? Lagostinha? Pois tem perro pra matar as coitadas sufocadas Pois chega a pegar fogo Abre a costinha dela Ai, fubá Esse talvez experimentava Se um dia eu caí numa floresta O duro que é isso que cai na floresta Tem lagosta Tem peixe Tem ovo Tem bolinho Ó, tem até sorvete Olha lá, ó Sorvete? Onde que ele achou sorvete? Mas portano Vai a gente cair na floresta pra ver Tem coró Tem barata Tem aranha Cascavel Só tem essas coisas Mas como é que jeito, fubá? Aonde que ele achou sorvete? E tá gostoso de sorvete? Ela chega a lember Ai, arroz com ovo, fubá Esse eu já fiz em casa Só que o dele é um arroz com ovo selvagem, né? É ovo de lagarto de dentro do buraco Esse parece que ficou gostoso, fubá Fora o ovo de lagarto Que eu acho que jamais eu comeria Um homem desse eu jamais convido pra vir comer aqui em casa Esse bicho do mato Ele come com a vontade dessa Imagina arroz e feijão A hora que vê um homem desse tá falindo a gente Nossa, vai chegar a fritar pimenta pra comer, gente? O que que é isso, Brasil? Se fosse eu era uma figada e um berro Olha lá Come a pimenta como se fosse moranguinho Olha lá, mas ardeu Ai, eu nunca vi isso na minha vida A avó comia melancia com sal Ela pegava metade da melancia daquelas cumpridas que tinha antigamente Que hoje é redonda, né? Antigamente era cumprida Quem já comprou melancia da cumprida também já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco O que é esse? Gengibre na pedra Ai, eu gosto de gengibre também Nossa, essas pedras fazem tudo Vai a gente fazendo a pedra pra ver Pega 17 tipos de meningite só do lado esquerdo da boca Ai, não deve ser gengibre, gente Se não tinha ardido tudo da boca dele Ele saia pulando que nem uma cabrita dali O que será isso? É pão? Ou é uma banana gorda? Ai, não entendi Tá quente Nossa, que grossura de banana se for, né? Deve ser batata, né, fubá? Um tipo de uma brotoeja que ele achou no meio da terra Hum, pensa num homem que não passa fome é esse Olha lá, um quiabo Não, não é quiabo É uma pimenta verde Só pra arder a beira agora, né? Ah, mas não tá fazendo as coisas diferentes da floresta, fubá Eu quero ver o homem sofrer Comer cabeça de passarinho morto Essas coisas que eu gosto de ver, não é verdade? Olha lá Olha, e come como se fosse uma lombriga Olha, isso aí tem cara de ser um franguinho, fubá Será que é frango? Algum frango saiu mancando pela floresta, ó Que é só uma perna que ele tá fazendo Não deve ser frango, deve ser passarinho do mato, né? E passarinho grande ainda Deve ser um pato selvagem, né? Ai, deve estar apimentado pela cara dele Eu senti um pimentume daqui O que que é isso? É capim? Mentira Ah, tocou pimenta de novo no capim? Ô, porra, pra gostar das coisas apimentadas, né, fubá? Imagina a hora que vai no banheiro, é só grito Mais pimenta, Jesus! A pimenta tá queimando mais com fogo Que tá por debaixo da pedra Olha lá, colocou ovo agora Deve ser o ovo de galo do deserto, né? Tacou pimenta Nossa, seu homem virou um reboque Será que tá gostoso, fubá? Mas o mesmo homem de novo? Gente, cadê o povo que tá perdido no meio do mato Que filma as coisas pra nós? Olha O homem parece uma raposa pra comer ovo O que que é isso agora, fubá? Um pedaço de porco? Ou é um javali? A mãe xingava de javali quando eu era pequeno Fala Sai daqui, javali O que que é isso, senhor? Que carne Ai, é o focinho do porco, crente dos pais Olha lá Com dois chifres na ponta ainda A mãe adora comer focinho Eu não Nossa, mas que peixinho Que não tampa nem um buraco do dentro Uma lambarizinha seca, safada Pôs no meio do repolho pra render Olha lá Fez temaki de lambari Eu tenho que comer uns 10 desses Pra não dizer Apesar que eu não como a cabeça do peixe Eu tenho alho Tem zóio Eu não gosto de zóio O que que é isso? Uma cebola? O que será isso, meu Deus? Tocou a pimenta? Nossa, mas esse povo não tem outro tempero? Nunca ouviu falar de cebola, alho? Olha lá, ó Comeu a batata A barriga desse homem deve estar pegando fogo Se ele engolir um ovo O ovo cozinha na barriga O que que é isso? É pãozinho? É queijo? Ai, me deu Uma vontade Não deu? Não sei, fubá do céu Deu que eu sei que vocês estão lombriguentos também Ô raça, lombriguentos Esse canal que tem Ó, agora tá fritando um cogumelo Pra ele ter alguns delírios, né? Pra ele pensar que ele tá no mundo da Alice e das Maravilhas A hora que ele comer vai alucinar Vai um zóio pra cada lado, assim, ó Ai, gente Eu tenho vontade de comer esses cogumelos do mato desse jeito Mas e o medo de comer o cogumelo errado Piscar o zóio e ver Jesus? Comeu, ó Comeu que não diz nem adeus Eu vou ver Esse cozinha na pedra também Gente, essas pedras será que vendem no mercado livre? Ó, e colocou um frango pra cozinhar ali Tacou pimenta Gente, esse povo é muito apaixonado por pimenta, não A tripa dele deve ser que nem canto de pujão De tão quente Fritou um corinho ali Como que ele não quer nada Ó, e tá bonita a comida dele, fubá Lá cozinhou o franguinho Tirou o carguinho também Deve tá sal, pimenta, fogo e foguinho, né? Senhor glorioso Desce que desce rasgando pra baixo Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenho se divertido Espero que vocês tenham se formado no curso de floresta Se você se perder no meio do mato Querida Por falta de comida, vocês não vão ficar Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês, fubá Dê uma olhadinha, boba Como quem não quer nada Aqui do lado tem dois vídeos de você assistir Assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Nem que você vá parar pro meio do mato Grite, grite Senão o saci vai achar o celular Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau